Boa tarde pessoal, iniciando mais um vídeo, hoje dia 31 de agosto de 2022, hoje nós estamos na praia de Itamandaré, Pernambuco, vamos mostrar um pouquinho da praia para vocês aqui, vamos dar um giro aqui, olha aqui, os cardápios aqui da beira da praia, essa é a praia de Itamandaré, vamos ali mais um pouquinho, depois eu vou estar mostrando a praia para vocês, olha aí pessoal, quem gosta de comer uma buchada de bode, aqui ó, Jailson da buchada, o valor, para quem quer saber o valor da buchada, 32 reais, serve até duas pessoas, Vou mostrar um pouquinho aqui da horda para vocês, e depois vamos vir pela praia. Praia de Itamandaré, Pernambuco. Aqui fica a 35 quilômetros de São José da Coroa Grande, que é a cidade onde nós moramos. Vamos aqui até o final dos quiosques aqui, né, e depois voltamos pela praia. A praia aqui é muito bonita, viu pessoal, muito bonita mesmo, água limpinha, transparente, um local maravilhoso, um local maravilhoso, recomendo para você estar vindo conhecer também. Vamos entrar aqui um pouquinho na praia. Então vamos lá, vou mostrar um pouquinho da praia para vocês. Vamos dar um giro aqui. Olha aí pessoal, que coisa linda. A água aqui é idêntica à água de Porto de Galinhas. Olha que lugar maravilhoso pessoal. Agradecendo a todos os inscritos aqui do canal e as pessoas que estão visitando o nosso canal aqui. Se puder estar se inscrevendo. Nós agradecemos muito pessoal. Graças a Deus o canal está evoluindo, o pessoal está gostando dos nossos conteúdos, né. E o nosso intuito é cada vez mais melhorar os conteúdos para estar entregando para vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O pessoal colocou o guarda-sol aqui para dar uma segurada no vento, está ventando demais. Praia de Tamandaré, Pernambuco. 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 Porque aí, para ir a Taquite do pain? Pernambuco. Pernambuco. Estamos chegando perto do nosso pessoal também Onde se encontra o Davizinho Meu netinho Nosso pessoal lá de Naviraí Mato Cruz do Sul que está passeando Visitando a gente aqui Estão aproveitando bem Olha aqui gente, olha o Davizinho aqui Ei cara, está gostoso? Cuidado para não cair no chão Segura direito Esse é o Davizinho gente Pensa na ferinha Olha aí Esse aqui é o meu pessoal Essa é a minha esposa Cristiana E aí pessoal Essa é a Ed lá de Naviraí Mato Cruz do Sul Tudo bem? Plena quarta-feira está aqui Graças a Deus Está acabando as férias? Está, contando os dias já Uns minutinhos para ir embora Oh meu Deus Está gostando? Graças a Deus Que maravilha Valeu Essa avó Woodson Aqui ó Minha filha Kézia Oi Tudo bem? Gente eu estou aqui na barraca do nosso amigo O senhor Fábio Uma pessoa maravilhosa Carismática Vale a pena vir aqui no quiosque dele A gente é muito bem atendido Os preços dele aqui são excelentes Vamos falar um pouquinho com ele aqui Aí pessoal Esse aqui é o seu Fábio O proprietário aqui do quiosque Eu recomendo Quando vocês vierem aqui em Itamadaré Procure aqui o quiosco do seu Fábio Gente maravilhosa E aí seu Fábio Como é que está as coisas? Está tudo bem? Na paz de Deus meu filho Está tudo bem Pessoal Vocês aí de fora Estamos aqui para acolher vocês Com muito carinho Muito amor Com a comida gostosa Não é eu que digo Mas é os clientes que vêm Com certeza E vocês vão ser bem vindos Porque aqui não é de nós Esse paraíso é de Deus E a gente só admista Maravilha Se quiser aparecer Seja bem vindos É isso aí Seu Fábio Esse canal aqui É do MS para o Nordeste Graças a Deus O pessoal está aceitando bem o canal Está crescendo cada vez mais E vamos estar falando aqui Para o pessoal Quando vir aqui em Itamadaré É aqui vivendo o quiosque do senhor Que a gente é muito bem Bem atendido Sempre vai ser Aqui é o Chocolate com Pimenta E todos acompanham esse canal Porque é maravilhoso Opa maravilhoso O senhor vai se inscrever no canal Não vai? Também vou Se Deus quiser Daqui a pouco eu estou passando para o senhor Para o senhor estar se inscrevendo Para a gente estar junto Beleza Deixa eu mostrar um pouquinho da praia aqui Valeu seu Fábio É isso aí gente Pessoa maravilhosa Recomendo Os preços deles aqui São maravilhosos Preço bom mesmo Aqui em Itamadaré Também tem as As piscinas naturais Ou piscina natural É muito bonita também Muito bonita No vídeo anterior Nós mostramos a piscina natural Lá de São José da Coroa Grande E aqui em Itamadaré Também tem Também tem Esse passeio aí Eu não conheço Mas meu sobrinho fez esse passeio Diz que Diz que a piscina natural daqui Também é maravilhosa Recomendo Recomendo a vocês também Fazer esse passeio Então nós vamos até Mais um pouquinho ali E vamos estar Encerrando esse vídeo Olha aí pessoal Que água maravilhosa E agora pra frente A água vai ficar Cada vez mais Mais cristalina A água do Nordeste Aqui é Fantástica Então é isso pessoal Pessoal que quiserem vir Vir ao Nordeste Aqui conhecer Pode estar entrando em contato Com a gente aí A gente está auxiliando aí A gente pode dar dicas De pousadas Restaurantes A gente pode estar Auxiliando vocês aí Beleza? Eu vou deixar o O número do meu telefone Do WhatsApp Na descrição do vídeo aí Ou lá nos comentários E aí vocês podem estar Entrando em contato com a gente A gente pode estar auxiliando vocês aí Beleza pessoal? Vou dar um giro aqui Agradecendo mais uma vez Ao Everton Popular Paulista Lá de Naviraí Mato Grosso do Sul Professor De Educação Física Profissional Da mais alta qualidade Ele tem a sua academia lá Maravilhosa Quando nós morávamos lá Nós éramos alunos dele Maravilhoso O cara É 100% E está dando uma força Para a gente aí Valeu Everton Paulista Um abraço meu filho Estamos aguardando você aqui Aqui na nossa casa Ok? Então é isso pessoal O pessoal que puder Estar nos ajudando aí Nos ajudando Se inscrevendo no canal Compartilhando com mais pessoas Ativando o sininho aí E comentando também Mais uma vez Dando dicas De vídeos O que vocês querem Que a gente mostre Para vocês aí Nós vamos procurar atender A todos aí Beleza pessoal? Então é isso O vídeo de hoje Fica por aqui Um grande abraço A todos Que todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fica por aqui A CIDADE NO BRASIL